a gente passa a cola de contato toda a volta aqui agora vamos aqui para o PVC tem papelarias, lugares especializados que fazem impressão assim ampliam e fazem esse PVC essa aqui já está pronta a gente lava bem o pneu passa um spray isso aqui é um verniz incolor é feito na verdade para metal mas deu para usar na borracha e fica bem brilhante olha só que legal fica fica lisinho fica bem legal aí põe um parafuso na parede e pendura é uma lembrança vou fazer esse aqui agora só que cola de contato cola de contato tem que deixar ela secar um pouquinho e evaporando só esperar um pouquinho daqui a pouquinho a gente já coloca lá para ver se ele tem várias medidas eu escolho um mais fininho mas pode ser feito mais grosso somente para pneu maior agora sim e aí e aí E aí E aí Esse já tinha sido feito há alguns anos Mas agora que eu descobri esse verniz aí Vou passar o verniz nele também Tirando aqui porque Com o tempo pega um pouco de sujeira Chuva, carne E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.